E fala rapaziadinha, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, dessa vez aí é um vídeo explicando e usando a Trinity, tá ligado? Muita gente tava com dúvida, me perguntando nos vídeos, ah, grava um vídeo, como é que vai ser essa nova personagem Trinity vitoriosa? Se ela vai chutar, se ela vai ter os bônus da VIP, o que que ela vai fazer? Mano, como vocês podem ver aqui, ela é como se fosse uma personagem VIP, tá ligado? Ela fica classificada como se fosse VIP, mas ela não chuta, ela não dá bônus de VIP, porque também seria injusto com a rapaziada que comprou, entendeu? A Z8 não divulgou o evento ainda, eu perguntei pro GM, eles não divulgaram, assim que ele está divulgando, que eu vou estar trazendo pra vocês aí, posso explicar em algum outro vídeo, é só vocês comentarem aí abaixo se vocês querem. E eu creio que o evento vai ser assim, vocês vão conseguir pegar ela fazendo evento, jogando aí, vão botar alguma missão, entendeu? Então é isso daí, vamos jogar uma salinha com a M4-1, aquela M4-1 rosinha que chegou aí, e com a Trinity aí pra testar. Vamos jogar um viúvinha, daqui a pouco a gente volta aí, espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like se vocês ainda não deixou o like. E lembrando, amanhã vai ter um vídeo muito top aí no canal, sábado, às 8 horas da noite, então cola no canal aí sábado. Mano, arregaça esse like aí e compartilha pro amigo seu, comenta aí qual que é a dúvida que vocês ficou, entendeu? Como vocês vão ver aí na partida, ela não faz as paradas que a VIP faz, não joga faquinha, não faz nada disso, se ela é a pena, como classificado, como se fosse VIP, tipo as armas vitoriosas, tá ligado? Ela fica aqui, ó, é uma personagem muito da hora aí, como vocês podem ver, ó, ela é de BL, o personagem ficou muito bonito aí, pra rapaziada que não tem condição de ZPO, achei maneiro, entendeu? Então espero que vocês curtem o vídeo aí, o vídeo não vai ficar muito longo esse vídeo, e no final do vídeo eu falei que ia botar o Reveãozinho, mas não consegui achar o mapa Reveãozinho, depois eu posso estar trazendo um mapinha Reveãozinho aí pra vocês. Vai ser um vídeozinho aí de 6 a 7 minutos, então é isso daí, rapaziada, eu conto com a ajuda de vocês, confere a gameplay de fundo aí, valeu, fui! Rapaziada, bora que bora que jogar esse vilvinho aqui, ei caralho, maluco aqui já, cara, o mapa chegou hoje, tá ligado? O mapa chegou hoje não, né, chegou ontem, na verdade, tomo com a nossa Trinity vitoriosa e com a nossa M4zinha aqui, que isso, mano, pensei que eu não ia matar esse cara, mano, eu sou muito ruim de M4, na moral mesmo, vai dar merda aqui agora, você vai ver, você vai ver que essa porra vai dar merda, ó, ó, valeu, malandrão, vai tomar capa, se abrir, se abrir vai tomar capa, eu avisei, se abrir vai tomar no capacete, filhão, não bota cara não, filho, rapaziada, pra quem tava perguntando aí, mano, essa Trinity aqui não chuta, tá ligado? Primeira vez que eu tô jogando com ela aqui, era pra me ter botado ela ontem no vídeo da AK pra vocês, mas eu nem me liguei, eu me esqueci, tá vendo, ó, é normal, ela fala em português, ela é como se fosse VIP lá no baú, tipo as armas vitoriosas, mas ela não chuta, mano, a Z8 também pensou nisso, né, mano, senão a rapaziada que comprou a parada paga ia ficar puto com razão, né, ia ser um dinheiro gastado em vão, aí é o ossado, tá ligado, mano, ó, o moleque tá ruxando ali igual o maluco ali, ó, cadê o cara? É o mapinha viúvinha, filho, toma ali flash, ó, vou começar a ruxar também, meu time tá ruxando igual o maluco, esse kitzinho aqui ficou brabo da M4, mano, não sei jogar de M4, filho, você vai ver pinada aí pra cacete, filho, sei jogar de M4, na verdade eu não sei jogar de nada, mas a gente tenta, ó, o maluco passando do outro lado lá, ó, ó, já era pra me ter matado ele, ó, ah, não pá pra meu kill não, filhão, não pá pra meu kill não, na moral mesmo, será que esse cara tá base, mano? Não sei onde esse cara tá não, mano, deve tá no meio, deve tá no meio pra aqui, ó, o maluco sumiu, tá lá na nossa base já, ó, o kitzinho aqui ficou top, rapaziada, já vou pedir o like de vocês aí, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito, tô postando vídeo todos os dias, tá ligado? E é isso, inclusive, amanhã sábado vai ser um videozinho especial pra vocês aí, não vou falar o que que é, filho, um videozinho aí, um videozinho brabo, tá ligado? Vou pedir o like de vocês, conto com a ajuda de vocês. Aí, tá vendo como é que eu pino, mano? O kill era meu, mano. Eu vou passar pro Bianchi que essa porra não dá merda. Boa, time! Deixa eu mudar a mira aqui, rapaziada, pra ver se melhora, bota a mira de bolinha. pra gente pinar menos, né? Trinityzinha vitoriosa, a mãozinha dela, ela é como se fosse VIP, mano, como vocês viram no começo do vídeo aí no baú, ela fica lá como se fosse VIP, tá ligado? Ó, ah não, mano, eu vou abrir, tem que abrir confiante, pô. Como o meu mano do animal diz, tem que ser confiante, filho. Botei faca na mão aqui já? O cara tirou 43. Nós tem que manter o esse, mano. Eu ia gravar rankingzinha, mas eu ainda não gravei esse mapa novo aqui pra vocês. Falei, ah, vou gravar isso daqui que é melhor, mano. Rapaziada, ainda não viu o mapa novo. Ai, bunano, filho. Toma no capa, bunano. Toma no capacete, bunano. Toma no capa. Calma ali, calma ali, calma. Último roundzinho aqui, se o vídeo ficar muito curto, vou tentar gravar um reviewãozinho aí pra vocês, mano. Vamos ver aqui se o time vai ganhar, se o time vai perder. Tá ligado? Ai, que desmocado, mano. Ó, ó. Morreu. Ó, tomou no capa. Ó, o cara do meu lado, eu não vi. Era 3K meu, rapaziada. O cara do meu lado. Hum, dei mole. Era 3Kzinho meu, filho. 3Kzinho, ó. Vai morrer costa. Já regaça o like aí e toma ele junto, rapaziada. Comenta o que que vocês achou, beleza? Daqui a pouco a gente volta em outra sala. Tchau, tchau.